Uma da tia Ani, maternal despertino. Olha que arrumação aqui, bem aqui na frente, bem na frente. Matheus vai falar. Vamos arrumar direitinho. Cadê a fotógrafa? Chama lá a tia Lúcia para tirar foto. Pode começar? Vamos ver, o que o Matheus vai falar? Ó, tem um monte de papai aqui, vai estar todo mundo assistindo em Matheus. Bem lindo. Eu pulo a terra. Eu posso ir para avançar. O que é mais? Eu sou a chuva. Cheguei para molhar. A chuva chegou para molhar. E o sol chegou para quê? Chegou para o chão. O sol chegou? Chegou para o chão. Cheguei para me abrilhar. Chegou para brilhar. Muito bem. E essa aqui é? O vento chegou. O vento chegou para avançar. O vento chegou para avançar. E a álcool não vai dar para falar. Vem lá. Cheguei? Vai ver se vai. Está varejado. A álcool chegou para me abrilhar. E a sementinha vai nascer agora? Deita lá para depois nascer a semente. A sementinha está na terra. Precisa da água para molhar a sementinha. Cadê a água que vai molhar a sementinha para ela germinar? Cheguei para molhar. Cheguei para molhar. Cheguei para molhar a sementinha. E depois o sol. Cheguei para brilhar. Cheguei para brilhar. O sol vai só brilhar, mas ele tem que também esquentar a sementinha para ela crescer. Aí a sementinha vai nascer. Eu estou ouvindo. Aí a sementinha vai nascendo. Vai sementinha nascer. Olha, a sementinha tem que estupir. E a quebra é ser. Levanta a sementinha. A sementinha tem que nascer. A sementinha transformou em uma árvore. Cheia de... Ó, não, não parei de não, tia minha, quem está na sombra. Ó, agora quem está, então vai cantar, né? A música está fofinha, agora eu vou cantar. A minha sementinha, eu tenho que cuidar. Uma semente de feijão, ela é pequena sim. Mas se eu não cuidar dela, ela morrerá sim. A terra está fofinha, agora eu vou cantar. A minha sementinha, eu tenho que cuidar. Se alguém for chorar, melhor ficar com a mão. Pode tirar a máscara, que às vezes incomoda, né? Está calor. Deu para tirar a foto, tia? Agora a turma da tia Bete já está aí no ponto. Certo. Certo. Boca a roupa. 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 Boca a roupa.